A gente fala sobre obras agora, porque ontem o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou obras de drenagem e pavimentação asfáltica no entorno da Segunda Lagoa. A obra de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa visa facilitar o acesso aos bairros e desafogar o tráfico na Avenida Filinto Miller, interligando inclusive os bairros Interlagos e Jardim Dourados. Além disso, vai urbanizar a área da Primeira e Segunda Lagoa, tornando o local mais atrativo para o turismo. Além da pavimentação, o projeto também prevê a construção de uma ciclovia, estacionamento e iluminação em LED. A obra que vai contemplar a pavimentação asfáltica em ruas do bairro Interlagos, na orla da Segunda Lagoa, será realizada pela empresa SESP Serviços Especializados, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O valor do contrato é de aproximadamente R$ 2,8 milhões e o prazo de conclusão da obra é de 150 dias. Além desta obra, que ainda será iniciada, o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, informou que existem mais obras em andamento e outras que serão iniciadas ainda neste ano. Nós temos a parte da Quinta da Lagoa, onde está tendo a parte de drenagem também e pavimentação. Eles já estão finalizando um trecho de drenagem, que logo em breve já vai começar a fazer a parte de terraplanagem para pavimentação. Aí já temos também que a AGSU já estartou para nós a Jarim Mercante, Alvorada e Vila Nova. Esses projetos já estão lá, eles vão estar licitando, não acreditamos que até o mês que vem. Então até o final do ano a gente já quer ter a Jarim Mercante já pronta para começar a obra. Na semana passada, o prefeito autorizou as obras de construção das bacias de contenção de águas pluviais na região da Avenida Jarim Mercante. Depois dessas obras é que serão autorizadas a drenagem e pavimentação da avenida e demais vias na região do Alvorada. Essa obra será executada em parceria com o governo do estado, por isso deve ser licitada após o período eleitoral. Tem esse período, né? Até porque, Ana, em função das eleições, eles puxam o freio, né? O Brasil inteiro praticamente para. Isso aí é, ainda mais para a gente que mexe com o poder público, fica muito moroso. Então a gente tem que esperar agora sair a definição da eleição para aí a gente começar de novo. Mas assim, a gente tem sete projetos para estar dando início agora, estartando a parte de licitação por esses meses. A da Jarim Mercante vai ser licitada ainda? Jarim Mercante, Alvorada, Vila Nova, Acácia, Oeti, são esses. A Hortência, Vila Maria.